em dólares e euros e no fim desta conferência estas contas serão também partilhadas. Eu devo, com vossas excelências, fazer aqui uma visita ao que ocorreu no passado, na abordagem, nomeadamente, da campanha eleitoral de 2017, no que refere ao diálogo entre os participantes e no que refere aos valores de financiamento da campanha dos partidos políticos e do financiamento da observação eleitoral. Devo separar estas duas circunstâncias. O financiamento das campanhas são fundos para permitir aos partidos o desenvolvimento das suas campanhas, a realização das suas campanhas. Já o financiamento da observação eleitoral não é uma responsabilidade direcionada de forma exclusiva aos partidos políticos, não deve ser assim. O que é que aconteceu em 2017? Em 2017, no âmbito das representações da Assembleia Nacional, houve um diálogo e uma negociação. Em 2017, o governo e os partidos proporcionaram um espaço de diálogo que permitiu a negociação e o acerto de verbas para o financiamento da campanha e para o financiamento da observação às eleições. Hoje, posso reafirmar aqui, o diálogo está muito mais difícil. Não houve rigorosamente nenhum espaço de diálogo. Nós vivemos hoje, a este nível, um déficit para o qual nunca nos cansaremos de chamar a necessidade de alteração. Não há diálogo institucional. Não há diálogo institucional. Como vossas excelências acompanham, nós recentemente tomamos contato de uma verba que foi resultado de uma decisão do governo para o financiamento da campanha. Verba é essa que não correspondeu minimamente, inclusive, ao respeito à lei. Este facto levou os partidos políticos, nas pessoas dos seus presidentes, a fazerem uma carta, foi tornada pública ao Sr. Presidente da República, de que resultou uma revisão do valor do financiamento da campanha, mas de que não temos qualquer conhecimento de qualquer financiamento da observação eleitoral. Não sabemos se a verba aprovada inclui também os fundos previstos para a fiscalização, para os delegados de lista a nível nacional. Este é um serviço que deve ser assumido pelo Estado e não deve ser assumido pelos partidos políticos. Ora, estas razões levaram-nos a solicitar a vossa presença. Nós estamos, a poucos dias do dia 23, como sabem, o dia 23 de julho mancará praticamente com o início da campanha eleitoral. Nós temos um projeto forte da alternância política. Nós temos a firme convicção de que vamos ganhar as eleições. Nós temos o apoio manifestado de norte ao sul do país, dos anulados, de modo transversal, tem respondido à capacidade que tivemos de abrir a unida, à pluralidade, ao amplo movimento para a alternância do poder político. E, cada dia que passa, nós vemos o nervosismo do nosso adversário. Cada dia que passa, nós vemos o acentuar do retirar dos carrinhos da democracia a condução desta pré-campanha. E nós fazemos votos. Fazemos votos. Que todo este espaço de demonstração, de desrespeito pelas leis, de desrespeito pela Constituição, de desrespeito pela lei eleitoral. A lei do registro eleitoral. Porque não houve até hoje a publicação das listas provisórias do registro. E eu devo chamar a atenção aqui que nós não podemos deixar de prestar atenção aos prazos. Aos prazos. Prazos estes que nos apontam para a necessidade de serem publicados os cadernos eleitorais no tempo adequado, com a antecedência adequada que a lei prevê. Também a necessidade de os delegados de lista receberem os credenciamentos que merecem, que têm a necessidade de receber, nos dias que a lei prevê. Porque não queremos voltar a ver repetir aquilo que ocorre regularmente em todas as eleições. Que é o desrespeito à lei por parte de quem conduz o processo. E por essa razão, nunca será demais atualizar estes desafios. Assim sendo, meus dignos jornalistas, nós fizemos apenas aqui uma introdução aos objetivos da conferência. Eu vou passar a palavra aos meus companheiros do desafio para a alternância do poder político. E no final, nós poderemos vir aqui para rematar o motivo pelo qual os convidamos a estar presentes. Muito obrigado pela vossa presença. Também a minha saudação a todos. considero que a mensagem oficial e formal sobre o propósito deste ato foi feita pelo candidato e presidente Adalberto Costa Júnior. O que eu venho fazer aqui, apenas para confirmar e reforçar o apelo a todos os angolanos, a juntarem-se nesta onda imparável que vai, com certeza, mudar o rumo das nossas vidas, mudar o rumo histórico de Angola, depois de 46 anos de governação de um só partido, que levou à degradação da condição de vida dos cidadãos, que levou ao desalento e à perca de terra. Portanto, como já disse, o presidente Adalberto já explicou, mais detalhes serão dados. E, no fim, o presidente Adalberto responderá as vossas questões sem qualquer necessidade. Muito obrigado. Estou com dificuldade de as ver, porque eu quero começar saudando a elas. Muito bom dia a todas e a todos. Muito bom dia à direcção-geral desta campanha. Muito bom dia ao presidente Adalberto Costa Júnior, nosso candidato. muito bom dia ao senhor do futuro. Nós estamos aqui para este lançamento que já foi iniciado do presidente Adalberto Costa Júnior, e reafirmarmos que esta campanha é aquilo que ele próprio já disse, é a participação, sobretudo, do cidadão neste grande acontecimento. Já foram aqui referidos que uma campanha desta grandeza no nosso país envolve uma logística muito forte, e que precisa de bastante dinheiro, e não só dinheiro, de meios também, mas há um aspecto particular que são os chamados custos de oposição. Na verdade, a oposição não tem facilidades de estado, e, portanto, os seus custos estão acrescidos. A oposição vai ter todo um conjunto, e tem tipo, de dificuldades artificiais, que depois se traduzem também em custos. É verdade que, inclusive, nós temos que ter alguns custos de prevenção, foi aqui falado na questão dos delegados de lista, que não se sabe, é sempre uma zona de incerteza, e, naturalmente, nós temos que estar preparados para esse tipo de situações. E também é um custo muito óbvio que é uma tendência inflacionista que vai existir no país, nesta fase, que também acresce ainda mais esses custos de oposição. E é por isso que é preciso uma intervenção particular do cidadão, e esta intervenção tem, naturalmente, importância e significado político. O significado político fundamental é que nós estamos aqui por um objetivo, que não é um objetivo pessoal de cada um de nós, mas que é o objetivo pela transformação da situação política deste país rumo a uma verdadeira democracia. E, portanto, a participação do cidadão é, neste contexto, um grande orgulho. É, neste contexto, uma grande oportunidade de intervir. Muitos, grande parte das pessoas que estão aqui, são militantes da causa, expõem-lhe o seu tempo, sacrificam as suas famílias, mas há outros que, por causa das suas ocupações, querem encontrar uma porta para contribuir e dizer eu também faço parte deste edifício. E esta porta é exatamente esta campanha de fundos, campanha de meios, campanhas de facilidades. Naturalmente, que a direcção do geral da campanha está preparada para fazer uma boa gestão destes fundos e fazer a prestação de contas relativamente destes fundos, porque todos os fundos públicos devemos, por razão da transparência, fazer a devida prestação. E então o nosso apelo é o apelo que diz nós queremos a democracia, temos que investir, temos que investir. E esta, portanto, é uma grande oportunidade para nós produzirmos este bem de mérito que é estabelecer a democracia no nosso país, porque isto vai criar o ambiente e vai abrir as oportunidades para todos nós. O nosso apelo, portanto, reafirmado aqui, é que continuamos todos nós como cidadãos, sejamos protagonistas desta mudança para termos sempre o direito à palavra e podermos influenciar o futuro do país. Muito obrigado. Vamos passar por um momento de perguntas e respostas, mas antes convidar o Diretor-Geral da Campanha Eleitoral para passar-lo ao fornecer o número da conta bancária. Obrigado. 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 Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter dado a palavra. Meus senhores e senhores e senhores, conforme foi dito por sua excelência, o Sr. Presidente e candidato, temos duas contas, sendo uma institucional e outra em nome de três personalidades que fazem parte do Frente Patriótico, no quadro da Frente Patriótico. As duas contas são domiciadas no Banco BIC, sendo que uma é institucional e visa também os angolanos no estrangeiro, e outra para o cidadão nacional, também subscrita por três personalidades, sendo a Dona Sofia, por filho Moçanguela, da Unita, o Sr. Ernesto da Costa Casono, do Bloco Prático, e o Sr. Isaías Daniel Zamangala, do Projeto Político para Já Servir Angola. Nós vamos distribuir os números via WhatsApp para todos os órgãos da empresa aqui presentes. Sr. Presidente, está feita a apresentação da conta e imediatamente os vossos serviços vão passar os dois números para todos os presentes. Muito obrigado. A conta institucional, o número 573-456-30-01, o IBAN-0006-0000-0597-3456-30-14-8. Conta em Dólares, o número da conta é 59-73-456-31-01, IBAN-0006-640-0597-3456-31-11-8. É nome da União Nacional para a Independência e Total da Rua. Segue-se-se-se-se-la-Lisbeira, no contexto da sorte de patriótica. Conta 18, 33, 79, 86, 2, 10, 001, IBAN 0051, 40, 83, 37, 98, 62, 10, 13, 4. Ambas as contas do Banco de Pique. Muito obrigado. Agora sim está neste momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão, se faz, por favor. David Filipe, nome do coronavírus. David Filipe, nome do coronavírus. Sr. Presidente, eu queria saber, a venda reforçada do Governo da República é suficiente para esta campanha? E uma pergunta para a titular que eu queria fazer. Como a única olhe a batalha que envolve entre a fórmula dos Presidentes e o Governo Andorano? das campanhas de operación, mas não é? Obrigado, senhoras e senhores. E nós vamos responder à primeira pergunta, se a reavaliação do valor inicial é suficiente ou não para o desafio de uma campanha eleitoral. Bom, eu vou-vos contar uma história simples. E a história é a seguinte. Nós fizemos recentemente um grandado de massas no meu nome, no aniversário da Liga da Mulher, da Lima, Liga da Mulher-Guar. De regresso, nós fomos de carro e regressamos de carro. Saímos do Menongue, talvez, às 20 e chegámos ao cruzamento da estrada Menongue-Bien, volta da meia-noite. E quando estávamos a reabastecer as viaturas, cruzámos com viaturas para a campanha do nosso adversário, que está no governo, para o Menongue. E contámos o número de carros, que é o bom nome de carrinhas, viaturas e algumas carrinhas de caixa aberta. Só estes carros são, mínimo, quatro vezes o valor da campanha toda revista. Só este número de carros. E então, a pergunta que faço é o seguinte. Que verdade temos na efetiva de tratamento igual por parte do Estado, numa campanha como esta? E este é um elemento que muito nos preocupa. Muito nos preocupa. Nós temos acompanhado, e citei, o tratamento absolutamente desigual, direcionado pelas instituições. Todas elas, infelizmente. Nós temos levado as instituições a partilha das preocupações e das violações. E os processos direcionados continuam a haver. E, portanto, nós, voltando à questão dos números, nós não estamos a ver, por parte do Governo, a capacidade de se situar num espaço democrático. Apesar de ser formatado o Governo, tem uma base partidária, mas deve estar enquadrado nos limites que a lei obrida. E não é isso que acontece. Então, o que é que vai acontecer quando chegarmos ao fim da campanha e forem prestadas contas? Mas, eu gostaria de ver, na prestação de contas do partido que sustenta o poder e o regime, a condição de, com verdade, trazer os números reais que financiam a sua campanha. E que venha explicar de onde lhes sai o dinheiro para esta diferenciação. Passo mesmo para os órgãos públicos de publicação social. Os tempos de antenas extraordinários que violam a lei, no mínimo, tinham que ser pagos como publicidade. Se eu contabilizar por dia, por segundos, que é aquilo que se paga, por minutos, eu teria, seguramente, no espaço de uma semana, esgotado os valores de financiamento todo da campanha eleitoral, dado aos outros partidos. E nós temos, enquanto angolanos, que apelar a responsabilidade das instituições, nomeadamente do Tribunal de Contas, da Procuradoria da República, da Comissão Nacional Eleitoral, do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo, da Assembleia Nacional, em quadro fiscalizadora, porque nós não vivemos uma democracia. E partir para uma campanha, em que o partido do regime vai aos cofres públicos, porque não tem outra forma para financiar a sua campanha, é algo absolutamente inaceitável. E é exatamente o que está a acontecer. É o que está a acontecer. Os seus jornalistas podem investigar. Está o espaço aberto, para poderem verificar a distribuição das logísticas, a compra do voto, que é um elemento público, que está transmitido nas nossas televisões todos os dias, nem sequer se tem o cuidado de não se mostrar. Está a ocupar os grandes espaços de comunicação, todos os dias. As provas estão lá. Eu até vou ao limite, e não posso deixar de citar a entrevista que a Sra. Exª, o Sr. Presidente, deu ao RTP, onde assumiu que praticou o populato. Claramente. Porque perguntou por que é que eu, enquanto Presidente da República, não hei de usar os meios do Estado nas ações partidárias, nas ações da campanha do meu partido. Isto é um escândalo. E o que é que os senhores pensam disto? Porque os senhores são jornalistas, são angolanos, são líderes de opinião, mas este tipo de documentário, eu não vejo muito tratado. É proibido. É censurado. É autocensura dos comunicadores, dos diretores de comunicação. Então, mais do que, muito mais, ou muito para além de estarmos a ter discutido a nós, nós estamos a ter discutido a respeito à lei. Porque o que mais me preocupa aqui não são as quantidades. Não são as quantidades. É o tratamento igual. É o desrespeito à Constituição. Este é que é o meu problema. Nós partimos com condições completamente diferenciadas, sobre o absoluto silêncio, envergonhado das nossas instituições. E a pergunta é, daqui a uma semana e meia ou duas, quando a campanha começar, vamos continuar a ver esta diferenciação do tratamento? Vamos continuar a ver os comícios do Partido do Regime transmitidos em direto? Quando custa aqueles diretos, as nossas televisões são públicas? Seguramente, essa, não tenho qualquer dúvida, cada direto custa o total. O total do financiamento dos partidos políticos. porque colocar as televisões a transmitir em direto durante horas tem valores ilumadíssimos, insustentáveis. Os programas de propaganda partidária, de propaganda governamental, exagerados, escandalosos, quanto custam ao horário público estes programas? Vamos continuar a ter o silêncio e a conivência das instituições numa campanha não democrática? Ou vamos ver a correção deste comportamento? Portanto, resposta direta. Se fosse igual para todos, ok, temos dificuldades, temos desafios. Temos desafios e temos dificuldades. Mas se faço uma comparação, por exemplo, ao que ocorreu em 2017, estamos muito distantes. Se faço uma comparação ao valor dólar, à inflação, ficamos ainda mais penalizados, de forma muito objetiva. E, portanto, se formos comparar com os privilégios que o governo atribui ao partido do regime, não, as nossas campanhas não permitem, efetivamente, a competitividade, que nos permitem, então, também, de voto. A segunda pergunta, que me foi feita, está desviada deste espaço. Refere-se à morte do ex-presidente e aos conflitos negativos. e, portanto, por dar aqui a opinião, não são bons para ninguém, entre a família, com parte dela e o governo. Mas o jornalista pode nos encontrar fora deste espaço. Estão sobre esta pergunta. Por exemplo, ficou uma questão por ser respondido. Eu não acabei de responder. Qual a sua sugestão? Eu não acabei de responder. Estou ainda na primeira pergunta. Ok. Portanto, vou para a segunda questão. Qual o montante ideal? Se nós fôssemos uma democracia efetiva, era simples de debater isto através do diálogo. Suscitando, por exemplo, a Assembleia Nacional, que é um espaço do debate consensual dos nossos interesses nacionais. E a Assembleia Nacional poderia, de fato, em função dos desafios do país, em função do Orçamento Geral do Estado, em função das disponibilidades abrangentes com equilíbrio, encontrar com dignidade uma verba. Também tal não pode. E, portanto, a verba ideal não foi minimamente procurada, sabendo nós que os partidos não podem viver à margem dos desafios da sociedade. Os partidos não devem ter um financiamento que possa ser considerado um escândalo ligado àquilo que os desafios do país têm em relação, por exemplo, a outros aspectos de investimento público, de serviço público. E é dentro desta medida que eu apelei à intervenção da Assembleia Nacional. porque, com equilíbrio, poderíamos, efetivamente, na casa das leis, encontrar um espaço consensual, equilibrado, sem escândalos, sem agressões, num tratamento absolutamente igual. Que deveria ser o que se deveria fazer. E, que fica o desafio, e aqui a clara confirmação, que agora precisa de mudar. Agora precisa de ter um governo que governe para um país que pense a lola e não pense partido. e aquilo que nós temos hoje é a consequência da recusa da reforma das instituições. O que nós temos hoje, o Partido do Estado, um presidente que não é capaz de se posicionar acima dos interesses do seu partido, é tudo o quanto nós propomos alterar. Angola precisa de ter um presidente para todos os angolanos que não têm, um governo que governe para os angolanos que não têm e que aceite fazer a despartidarização da administração pública. E então aí estaremos em condições dentro das instituições destas assumirem o desafio do seu papel. Quanto pretendemos arrecadar? Caros jornalistas e dignos membros aqui presentes e quem nos acompanha, eu referi que nós estávamos a responder a um apelo repetitivo da sociedade. No sentido de reagir a este escândalo de diferenciação de autofinanciamento que o Partido do Regime se dirige a si próprio e onde vêm estas disponibilidades excepcionais do Partido do Regime? Naturalmente que vêm do modo como faz a gestão da coisa pública, da contratação, da falta de concursos, os concursos que se fazem, a sua modalidade simplificada, pode ser que esteja direcionada ou relacionada com estas capacidades extraordinárias de terem logísticas de extensão que os outros não têm. É muito natural que venham daí os financiamentos do Partido do Regime e a sociedade escandalizada está a pretender efetivamente buscar equilíbrios. Tudo o que nos puder vir é bom. Tudo o que puder vir é bom. Daí nós não temos posto nem mínimos nem exigências. Achamos realmente que é positivo que a sociedade se manifeste. É positivo que a sociedade diga queremos participar. É um sinal de responsabilidade e de um sentido participativo que corresponde à nossa própria vontade e sentido de dirigir futuramente a gestão deste país. Inclusivo e participativo. portanto qualquer benefício qualquer partilha é positivo. Muito obrigado. Sr. Presidente professor no entanto Carvalho da ONG eu gostava de saber se não sendo suficiente a atual verga independentemente da campanha agora lançada se por acaso tem alternativa a gestão para financiar. Meus dignos jornalistas as leis anuladas definem onde os partidos podem ir buscar ajudas para os seus atos nomeadamente para as campanhas e a lei angolana também define onde não se pode ir buscar e portanto nós temos que nos cingir aos espaços que a lei define mas se quiser eu posso partilhar aqui de que é que os partidos vivem e como é que nós vamos fazer responder aos desafios desta campanha nós contamos necessariamente com a contribuição dos nossos membros nós contamos com aquilo que deveria ou contaríamos com aquilo que deveria ser o resultado do nosso património como sabem o património da Unica está ocupado pelo governo e pelo governo nunca foi devolvido tal como os acordos de paz obrigam e é uma riqueza que limita a impossibilidade do uso do património limita mas tanto o desempenho político e é um outro elemento que apesar de assinar os acordos há 20 anos nunca o governo foi capaz de devolver aquilo que a Unica comprou com o seu dinheiro nós temos em todo o país edifícios prédios residências ocupadas por instituições governativas por ministérios por pessoas pertencentes a instituições e até hoje o governo foi incapaz e não me parece que não tenha tido capacidade financeira de o fazer porque os senhores estão a acompanhar diariamente inclusive recentemente a adoção de verbas extraordinárias para tudo à margem do orçamento geral do Estado quando a reconciliação nacional não é tida nem achada na agenda deste governo o lado inclusivo de participação não existe por parte deste governo mas o património seria efetivamente um outro elemento temos as contribuições dos cidadãos das empresas e temos as proibições do financiamento das organizações estrangeiras não governamentais dos governos estrangeiros são o nosso limite temos a participação do Estado sendo o financiamento público que vocês também conhecem o valor a angariar serviria também para a observação eleitoral esta observação vai contar só com membros da FPU ou também com o povo em geral e se vai contar também com o povo em geral como é que o povo poderá fiscalizar realizar esta fiscalização e quando neste dia da votação a polícia estará no local e para mandar os cidadãos de volta para casa após a votação e também os agentes de educação eleitoral tendem a sensibilizar a população de que após o voto dirija-se para casa Obrigado pela sua pergunta eu penso que os dignos jornalistas e todos os ambulantes que nos acompanham terão partilhado há poucos dias atrás a indicação por parte da CME de que a bola terá um pouco mais de 13 mil assembleias de voto e um pouco mais de 26 mil mesas de voto eu chamo também aqui a atenção para um outro pormenor que todos devem ter também acompanhado a decisão à margem do plenário da CME da adoção de 2 mil observadores nacionais e internacionais ora a pergunta que fica é como é que um governo que se pretende seja democrático e sério pensa que com 2 mil observadores pode fiscalizar 26 mil mesas e mais de 13 mil assembleias de voto e esta pergunta faço-a porque temos instruções para que este assunto seja reconduzido e trazido à lei porque foi uma decisão que não foi deliberada pelo plenário portanto não tem efeito vinculativo e a Comissão Nacional Eleitoral deve respeitar a lei e deve ter o bom senso de não pôr em causa o seu bom nome porque não é sério o número que seguramente o presidente decidido sozinho porque não foi decidido no plenário e este número deve ser rapidamente ratificado é apenas um comentário relativamente à fiscalização ora mais de 6 mil de 6 mil mesas exigem que haja no mínimo dois membros por mesa significa que nós vamos ter uma imensa logística para além da logística de acompanhamento destas realidades que será um serviço a prestar para que as eleições tenham lugar não é o elemento da competição é o elemento da transparência do processo do voto da segurança do voto ora é indispensável que não nos criem dificuldades no credenciamento destes membros e o que a lei diz é até 10 dias este credenciamento deve ser entregue aos partidos não diz nos 10 dias é até 10 dias como também diz até 30 dias os cadernos eleitorais portanto a série é bem do dia com maior antecipação já perde os cadernos cá fora e o desafio que nós aqui deixamos é não deixar as datas limites mínimas vamos fazer um cumprido com brilho com competência até porque nós preparamos para este feito nós temos muitíssimos mais delegados do que os necessários em todas as polícias nós há mais de 6 meses temos mais de 100% dos delegados preparados em todas as polícias portanto no que nos diga respeito com muita antecipação nós fizemos este trabalho aberto necessariamente a amplitude da formatação política ao que nos estamos a apresentar às eleições nós vamos às eleições com os símbolos da UNICA mas representando uma ampla frente democrática para a alternância do poder político ora estas fiscalizações ou estes delegados representam efetivamente esta ampla frente mas eu se me permitem faço aqui uma partida a UNICA recebeu o pedido da audiência do observatório eleitoral a Mulan há cerca de uma semana foi exatamente quinta-feira da passada semana e com muita satisfação nós vimos o observatório eleitoral ser liderado por um arcebispo d. Gabriel Guilin e tivemos uma audiência com vários membros várias organizações não governamentais e também a presença do senhor arcebispo onde partilhou connosco os desafios da missão e um dos desafios da missão foi não temos dinheiro temos a vontade de participar temos a vontade de fiscalizar e contá-los efetivamente com a ajuda com a contribuição com o voluntarismo com o patriotismo de quem participa e que eles possam ajudar é uma mais-valia a observação mas não deve ser limitada aos dois mil dois mil é muito pouco no total dois mil não é cego de forma alguma é óbvio que hoje as comunidades pelo que sentimos estão mobilizadas para fazer a sua parte da responsabilidade o que nós ouvimos das comunidades é que vão votar e vão tomar conta do seu voto mantendo as distâncias e se ocorrer em Angola aquilo que eu vi ocorrer em alguns países onde as alternâncias tiveram lugar as comunidades com muita maturidade foram votar e mantiveram-se a uma distância permitida não foram embora enquanto a contagem não terminou tomando conta da segurança do seu voto é o que eu espero que ocorra também no nosso país vou terminar dizendo que este apelo de participação do cidadão obriga a prestação de contas como é óbvio e estamos aqui a assumir o firme compromisso de que a participação que for feita por parte do cidadão será como não pode deixar de ser feita uma profunda e transparente e exigida prestação de contas no final a todos o nosso muito obrigado desde que os meus colegas podemos muito obrigado a todos e faço votos que nos deem um tratamento igual se não detrás dois para frente no interesse de todos nós e do vosso também muito obrigado nós agradecemos ao senhor presidente e aos seus parceiros das forças brigadas agradecemos a todos os presentes e aos senhores jornalistas queremos contar com vós em próximas ocasiões muito bom dia deixa eu fazer passagem a todos os senhores e aos senhores e aos senhores e aos senhores